Seu melhor amigo sabe o amor que você tem por ele. Rações Mac, alimentos completos para cães e gatos. Procurados por um web espectador, nossa reportagem foi até o terreno localizado na esquina da rua Flores da Cunha com a rua Hermínio José Soares, onde está localizado a torre de telefonia da antiga CRT, hoje de propriedade da Oi. Segundo o morador, há mais de um ano a empresa não realiza o corte da vegetação no local, o que causa preocupação aos vizinhos, que por diversas vezes entraram em contato com a operadora, e a mesma diz que não é de sua responsabilidade. O morador teme que coloquem fogo no local, pois parte do mato está seco e existe uma grande quantidade de plástico e fios no local. O principal aqui é o desdeixo no pátio da CRT, que tem mais de metros de capim, mais de anos que ele não vem aí para fazer a conservação. E o meu medo, porque eu moro ao lado, anexo à torre, se pegar fogo nesse gramado, como está vendo aí, vai subir pelas borrachas da antena, vai dar um prejuízo enorme para a antena, e aí vai curtir, passar o compromisso na casa. Já reclamei para buscar, dar oi, pedir. Ah, não é com nós, é com a empreiteira. Só que aí ninguém resolve nada. Ninguém nunca corta. Muito bicho, rato, mosquito, e é mais ou menos uns 500 metros de área.